Oi gente, nesse vídeo a gente vai comparar o Soft Cup da Prudence com o disco Duo da Violeta Cup. Pra quem não sabe, esse aqui é um Soft Cup, um disco menstrual descartável que a Prudence lançou há anos atrás. Ele ainda está disponível para comprar, você encontra em farmácias. E ele é um disco menstrual descartável, você usa uma vez e joga fora. Já esse daqui é o novo disco reutilizável lançado pela Violeta Cup. O nome dele é Duo. E como vocês podem ver, esses dois discos são ideais para quem tem o colo do útero alto. Eles são os dois maiores que a gente tem no mercado atualmente. Como vocês podem ver também, o Soft Cup tem um formato bem redondo. Já o Duo da Violeta Cup é totalmente ovalado. Quando a gente coloca um em cima do outro, a gente vê que o da Violeta Cup, aqui nesse cantinho, ainda é um pouquinho maior, porque ele tem esse biquinho aqui. Só que, ao contrário, quando a gente vira ao contrário, a gente vê que aqui embaixo, o da Violeta Cup é um pouquinho mais magrinho. Bom, esse daqui, claro, ele é descartável, então ele tem essa parte aqui bem molinha. É como se fosse um plástico. Eu não lembro direito qual era o material, mas tem um vídeo bem antigo aqui no canal, onde eu falo sobre esse disco. E lá naquele vídeo, eu listei todo o material do que ele é feito. Então, essa parte aqui dele é bem mais molinha do que o da Violeta Cup, que é feito de silicone médico. Eu acho que a grande diferença entre esses coletores é a borda, com certeza. Para quem não sabe, o Soft Cup tem essa borda bem rígida. Ela é feita de um material que, de novo, está lá naquele vídeo, é aquele primeiro vídeo que eu fiz sobre o Soft Cup. Eu vou tentar linkar esse vídeo aqui, em algum lugar, porque ele é bem antigo. Mas essa borda dele, ela é bem rígida. Enquanto os coletores de silicone que a gente tem, os discos de silicone que a gente tem no mercado, todos eles têm a borda mais molinha do que esse daqui, porque são feitos de silicone. Eu, particularmente, acho mais fácil de encaixar os de silicone. Esse daqui, além de ser muito grande, esses dois discos são muito grandes para mim, porque eu tenho cola do útero baixo. Mas esse daqui, eu, na época que eu tentei usar, eu nem consegui direito encaixar. Por ele ser muito rígido, eu preciso de uma certa maleabilidade, principalmente em discos grandes, assim, para tentar encaixar eles no meu corpo. E esse daqui foi bem difícil para mim. Esse daqui também foi difícil, mas menos difícil, porque ele tem essa maleabilidade que me permitia fazer esse movimento com ele lá dentro e tentar encaixar. Se você, de repente, está em dúvida de qual disco você quer comprar, ou não sabe bem qual vai ser melhor para o seu corpo, se você tem cola do útero alto, eu diria que mais alto que 6,5, tenta esse daqui, vai na farmácia. Claro, é um investimento inicial bem menor para comprar o descartável. Vai na farmácia, tenta encaixar esse daqui. Se você gostar dele, você pode optar por discos grandes. Se você achar ele pequeno até, esse daqui vai ser maravilhoso. Se você achar ele grande demais, aí você vai e recorre a outros discos menores que a gente tem no mercado. Então é isso, gente. Aqui as diferenças entre o Soft Cup descartável da Prudence e o Duo da Violeta Cup. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.